Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 386 por 13. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 386 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 13 é o divisor, e isso significa que realizarei a divisão em 13 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3. 3 é menor que 13, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora o número 38. Como ele é maior do que 13, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 38 sem passar? Veja que 3 vezes 13 é 39 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 13 é 26. Eu escrevo 26 abaixo do 38 e faço uma subtração. 38 menos 26 é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 bem aí. Observe que formou-se o número 126. Após baixar um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 126 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 13 é 117. Eu escrevo aqui. E em seguida, você já sabe, eu vou fazer uma subtração. 126 menos 117 é igual a 9. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, o que isso significa? Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 29 e o resto é 9. Vamos anotar. Na divisão de 386 por 13, o quociente inteiro vale 29 e o resto é 9. Por exemplo, se você quiser dividir 386 livros igualmente entre 13 escolas, cada escola recebe 29 livros e há uma sobra de 9 livros. 9 livros não podem ser divididos igualmente entre 13 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 9. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 386 não é divisível por 13. Ou de forma equivalente, dizemos que 386 não é múltiplo de 13. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 90 sem passar? Veja que 7 vezes 13 é 91 que passa. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 13 é igual a 78. Eu escrevo aqui abaixo do 90 e faço uma subtração. 90 menos 78 é igual a 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 120 que eu vou trazer para cá só para ganhar espaço. Como a gente baixou o zero, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 120 sem passar? Veja que, mais uma vez, o número procurado é o 9. 9 vezes 13 é 117. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 13 é 117. Eu escrevo bem aqui abaixo do 120 e faço uma subtração. Você vai dizer que 120 menos 117 é igual a 3. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas eu quero parar por aqui. Para mim, já basta. Eu vou dizer que na divisão de 386 por 13, o quociente exato é aproximadamente 29,69. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726-5376. Quando você enviar a sua mensagem, a gente vai poder conversar e eu vou poder falar para você sobre valores e sobre agendamento das aulas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!